Mercado Agrícola Segundo o IBRAF, a população brasileira consome diariamente ao redor de 280 carretas de feijões. No último dia 7 de novembro, foram reportados alguns negócios que apontam para a referência Base São Paulo no feijão carioca entre R$ 310 e R$ 320. O feijão preto teve negócios reportados na fronteira por R$ 260 a R$ 270. Mas na verdade não dá para deixar de lado o momento que nós estamos vivendo, onde quer que você pergunte, o Brasil está com respiração suspensa. O mercado do feijão está ensaiando uma alta, mas segundo o consultor Vlamir Brandalize, há pouco movimento no varejo que está limitando então essa alta. A demanda maior no supermercado favoreceu as cotações do feijão preto. O mercado do feijão também ensaiando uma altinha aí, mas ainda está com pouco fôlego, os empacotadores a ponto que não está conseguindo girar muito feijão junto ao varejo. O varejo está numa queda de braço aí e não aceitando ajustes importantes. E com isso o mercado vai se mantendo aí na faixa de R$ 290 a R$ 330 no carioca, da linha do feijão nota 7 aos R$ 9,5. Feijão preto teve uma leve melhora em função da forte demanda, indicativos aí da faixa de R$ 190 a R$ 230, R$ 235 na caixa do feijão preto, que está tendo mais demanda na gôndola. Feijão chegando mais barato ao consumidor, ele está optando um pouco pelo feijão preto. Então está avançando na demanda nacional feijão preto nesse momento. As lavouras sofreram muito com o clima, continua frio nas regiões produtoras do Paraná, principalmente, Santa Catarina, feijão sofrendo no campo. Algumas áreas pegaram até geadas localizadas, então essa primeira safra vem com grandes dúvidas de qualidade e de produtividade. Então algumas áreas em colheita aí no sudoeste paulista de feijão carioca e feijão preto na região centro-sul do Paraná sofreu com o frio. As lavouras não estão boas, esse é indicativo que nós vamos ter uma safra menor aí nessa primeira etapa da safra 2022-2023 do feijão. Mas demanda segue forte, deve seguir forte no varejo, os auxílios do governo vão continuar, então o consumidor vai levando feijão para casa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, sô. É isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? Gostou do nosso conteúdo? Então compartilhe nas suas redes sociais. Manda o link aí para os seus amigos no Facebook, Messenger, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, lista de transmissão, no status do seu WhatsApp, no story do seu Instagram, pelo seu Telegram, Twitter. Enfim, qualquer aplicativo de mensagens, manda o link aí para todos os seus amigos para poder chegar esse conteúdo a mais pessoas. E aí você se torna importante apoiador do Paracato Rural. Desde já, agradeço pela sua contribuição, com um abraço muito apertado a todos aí, tá bom? Um abraço também para você que nos acompanha pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM, nas plataformas online do Paracato Rural, o site paracatorural.com, youtube.com barra Paracato Rural, instagram, arroba Paracato Rural, facebook.com barra Paracato Rural. Também estamos no Telegram e Twitter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e diversos outros aplicativos de podcast. É só você pesquisar aí por Paracato Rural e acompanhar o nosso conteúdo. Um abraço aí para os nossos amigos do Cicobi Crédito Gerais. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, tenha fé, creia nisso. Para minha amada esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein? Vou ficar te esperando. Que Deus que está acima de tudo e todos, te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural